e como plantar abóbora em casa e ter uma boa colheita fala pessoal meu nome é Klebs no vídeo eu quero trazer para vocês algumas dicas para você está plantando abóbora em casa e tendo uma boa colheita dá uma olhada só no meu canteiro aqui ó e hoje eu vou trazer para vocês várias dicas de cultivo então fica até o final desse vídeo que hoje o vídeo está carregado para você plantar e colher bastante abóbora ainda esse ano na sua casa vamos para o vídeo então pessoal para o cultivo da abóbora em vaso a gente tem uma variedade muito importante para a gente está cultivando essa é a melhor variedade para quem quer produzir em casa e não tem muito espaço que é chamada de abóbora de tronco abobrinha de tronco também você pode encontrar como abóbora menina ou abóbora paulista também são são essas três variedades porque ela tem a particularidade de não enramar produz abóbora muito cedo muito rápido e ela não enrama e abóbora dela é ótima tanto para fazer salada quanto para fazer molho porque ela também não é aquela abóbora muito rígida ela é aquela abóbora que você pode cozinhar junto com a casca você pode colher ela é prematura ou você pode também deixar para colher ela depois de um tempo ela é uma abóbora muito versátil para quem quer cultivar em casa outra dica também pessoal é está retirando as sementes das abóboras que as abóboras morangas essas abóboras você pode estar colhendo as sementes dela para estar plantando essa abobrinha de tronco geralmente a semente dela não produz aí dela tem que comprar e como eu vou saber se a semente de uma abóbora está pronta ela serve para cultivar ela pessoal você vai ver que ela tem uma castanha por dentro ela é grossinha e até uma castanha por dentro essa abóbora essa semente serve para plantar geralmente tem abóbora que a gente pega e a semente está murcha oca essa não presta para plantar porque ela não tem essa castanha dentro que é praticamente o armazenamento de nutrientes e a muda da abóbora que ela guarda ali para reproduzir aqui pessoal como vocês podem ver ela tem uma castanha dentro separamos a nossa semente e agora como que eu vou fazer para fazer para estar plantando a abóbora vem comigo pessoal vamos deixar essa semente na água por duas horas para que ela possa quebrar a dormência essa semente é desidratada ela fica ali vários anos nesses pacotinho então ela entra no estado de dormência então para ativar germinação mais rápido dela o ideal que a gente deixa umas duas horas aí na água para quebrar a dormência para poder germinar mais rápido depois de duas horas a gente leva para nossa sementeira para nossa sementeira pessoal eu vou estar utilizando esses copinhos que vem muda que vem mudinhos eles são de aproximadamente 300 ml você também pode estar utilizando copo descartável de 200 ml o ideal nunca utilize aquelas sementeiras porque o tratamento da muda é muito difícil com aquela sementeira e a chance de você perder a sua mudinha é maior porque ela precisa de um ambiente ideal é para cultivar naquele tipo de sementeira porque ela perde a umidade muito rápido e esse copinho que ele é ideal porque ele não vai perder a umidade você pode deixar ali no seu canteiro protegido pelos ou pelas outras plantas é muito mais fácil cultivar aqui eu quero não plantar direto no canteiro ao invés de fazer a muda pela sementeira o ideal pessoal é para a gente poder selecionar as melhores mudas que levaremos ali para nossa horta para isso a gente planta na sementeira então aquelas que vingarem que deram melhor resultado aí sim a gente vai levar para nossa horta em um local estratégico para ela que ela não possa nascer espalhadas pelo canteiro isso vai ir a facilitar o manuseio aí do seu sistema da sua horta muda pessoal você pode utilizar tanto um substrato comprado desses próprios para fazer a muda quanto está utilizando aí uma terra vegetal na sua casa enriquecida com humus de mioca o ideal é que essa terra seja bem arenosa então recomendo que você coloque um pouco de areia ou fibra de coco para facilitar o desenvolvimento das raízes no seu substrato ou então utilize um substrato comprado quanto tempo vou deixar minha muda na sementeira antes de levar para o canteiro pessoal eu gosto de deixar aproximadamente 45 dias de 30 a 45 dias se for dessas de enrama eu espero até um pouco mais uns 50 dias estourando porque para ela não se enramar muito isso quando ela começa a soltar aquelas florzinha que ela começa a aparecer os brotos de florzinha aí eu leve ela para o canteiro para que ela já comece a produzir logo em seguida e evite que ela leva em rame demais na minha horta a de tronco de 30 a 45 dias você já pode levar para o canteiro ela produzir super bem como preparar a terra do nosso cultivo eu particularmente eu gosto de estar utilizando terra vegetal ou reaproveitando as terras do meu canteiro aqui mesmo e eu enriqueço essa terra geralmente com esterco bovino ou esterco de galinha caso você queira produzir mais você pode estar utilizando o esterco de galinha e pessoal depois de aproximadamente 30 dias de plantar da muda você precisa fazer uma nova adubação de cobertura eu geralmente nesse período eu entro com um adubo químico aí eu utilizo um NPK que é para repouso nutrientes no solo mas você também pode repolir uma cobertura de esterco bovino caso você goste só de utilizar adubos orgânicos aí você pode colocar uma camada de esterco bovino ou de esterco de galinha e aí 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 a colheita da nossa obra de troco ou abóbora menina abóbora paulista vai acontecer de 30 a 60 dias depois que você fizer o transplante da muda para o seu canteiro e da abóbora de pescoço ou a da abóbora moranga vai acontecer de 30 a 60 dias depois que você fizer o transplante da muda para o seu canteiro vai levar de 90 a 120 dias após você fazer o transplante para o vaso isso aí estamos considerando o plantio em vaso viu após a colheita da abóbora toda a matéria orgânica que gerou folhas caule tronco tudo isso que a gente que gerou de matéria orgânica a gente não deve descartar a gente retira e leva para uma composteira ou pica bem e mistura em um canteiro para fazer a preparação de um novo cultivo você pode deixar ela cortar ela bem mistura em um canteiro com 30 dias você tem um solo novo enriquecido de matéria orgânica com todos os nutrientes que estavam disponíveis no seu solo porque ela vai dissolver e vai devolver esses nutrientes para o solo então nunca descarte jamais nenhum resto de poda na sua horta tudo isso gera matéria orgânica e vida para o seu cultivo então pessoal é isso aí eu espero que eu tenha respondido todas as suas dúvidas sobre o cultivo da abóbora em vaso se ficou com alguma dúvida deixe nos comentários deixe um feedback aí do que você achou desse vídeo se inscreva no canal para mais vídeos como esse não esqueça também de deixar no comentário aí qual cultivo você quer ver aqui no canal gostou? segue, curte o vídeo e até o próximo vídeo, tchau!